Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te ensinar algumas formas de transformar o seu cardigan em crópede sem cortar. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a transformar camiseta, regata e também moletom em crópede sem cortar. Vou deixar o vídeo aqui em cima pra você ir lá conferir. E nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques que vão te ajudar a transformar o cardigan em crópede sem precisar cortar. São só truquezinhos muito fáceis que dá pra você fazer com as coisas que você tem aí na sua casa. Outono, inverno, a gente quer o quê? Roupinhas mais quentinhas aí, né? E o cardigan tá sempre presente nessas estações. E eu sei que você tem um cardigan aí na sua casa que você ama de paixão, quer usar ele sempre que possível, mas aí pode ser que ele não seja crópede, né? E às vezes você quer usar ele fechadinho, como se fosse uma blusa, só que ele não sendo crópede acaba ficando uma proporção estranha. Ou quando você coloca ele por dentro da calça, acaba ficando muito volume ali na região da cintura, do quadril, que não é tão bacana. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo e agora vamos para os tutoriais. Olha, vai ser um pouco difícil eu ficar narrando o tutorial, porque eles são mais visuais do que tudo, tá? Mas eu vou tentar de qualquer forma, vou deixar o vídeo aí bem explicadinho pra vocês entenderem como é que funciona esse tutorial. Então, o primeiro truque, você só vai precisar de um cardigan, mais nada. Não precisa mais de nenhum outro acessório, não precisa de elástico, não precisa de alfinete, não precisa de nada. Apenas o cardigan. E aí você vai vestir esse cardigan, começar a fechar os botões, mas não é pra fechar tudo, tá? Aí, basicamente, você vai pegar o último botão e vai colocar pra dentro, junto de uma casa de botão ali pra cima. Eu falei que é um pouco difícil de explicar, mas vocês estão vendo como é que funciona. Depois que você encaixar esses dois botões na mesma casa, você vai colocar em outra casa do lado, de fora, um botão só. E aí, depois que você conseguir encaixar, você vai fechar todos os botões bonitinho, ajeitar. E pronto, o seu cardigan virou um cropped de uma forma muito simples. Fazendo esse truque de forma bem pausada, você consegue entender como que eu fiz esse truque e como você vai colocar dois botões na mesma casa de botão, tá bom? O segundo truque envolve um elástico de cabelo. Então, você só vai precisar de um cardigan e um elástico de cabelo. Lembrando que esses truques, eles ficam melhores com cardigans que não são tão apertadinhos, tá? Tão justos. Então, o ideal é sempre um cardigan mais soltinho, porque aí não vai ficar marcando nada nesse truque. Então, depois que você separar o seu cardigan e o seu elástico, tá na hora de vestir o cardigan. Você vai começar a fechar também os botões. Só que aí, você vai colocar o elástico em um desses botões e vai deixar o elástico pelo lado de dentro do cardigan. Vai fechar o botão certinho, mas o elástico vai ficar do lado de dentro. Depois, você vai pegar esse elástico e vai prender o último botão. O botão lá embaixo para dentro. Que também vai fazer com que encurte todo o seu cardigan. Então, também é um truque que funciona super caso você fique com dificuldade na hora de reproduzir o primeiro truque. Agora, o último que eu separei para vocês é seguindo a mesma ideia do que eu compartilhei com vocês no vídeo em que eu transformei o moletom em crópede. Você vai precisar ou de um cinto fininho e que fique bem apertado na sua cintura ou um cadarço de tênis. Você vai simplesmente amarrar na sua cintura por cima do cardigan. Então, você vai fechar o cardigan bonitinho e vai amarrar por cima mais ou menos na altura em que você quer que diminua ali o comprimento do seu cardigan. Depois que você amarrar esse elástico, esse cadarço ou cinto, você vai simplesmente puxar o cardigan de cima para baixo, tampando esse fio que você amarrou na sua cintura. E aí, ele também vai ficar presinho, vai se transformar em crópede e é uma dica muito fácil de você reproduzir. Esse truque de amarrar alguma coisa na cintura não amarra tão forte para não te apertar tanto, mas também não deixa tão solto para não correr o risco que o cardigan acabe movendo de lugar e caindo e tudo mais. Então, foram esses os truques que eu separei para vocês para transformar o cardigan em crópede sem cortar, que eu acho que, assim, é a parte principal, né? A gente conseguir otimizar as peças do nosso armário e não correr o risco de estragar ali com uma tesoura, acabar cortando errado ou simplesmente cansar de usar a versão crópede e não ter mais o que fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desses truques. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais para conferir esses e outros truques em tempo real, em primeira mão. Então, vai lá me seguir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!